Ele já está com 100 batidas na vaquejada do Parque Márcio Nogueira Rebing Doc, Delvane e na esteira Vitor Raiara E é mais ou menos assim Ele chegou chegando nas pistas de competição É o Rebing Doc, cavalo do Maranhão Ele é o cavalo que dispensa comentário É junto com o Delvane que faz inacreditável O cavalo é potência, o cavalo é uma máquina Ele não abre, ele se joga na faixa O cavalo é de gado, faz boi voar pro chão Valeu boi Rebing Doc é campeão Valeu boi Rebing Doc é campeão O cavalo é o cavalo é o cavalo Obrigado.